Olá pessoal, aqui é o William Jacobi e está no ar mais um podcast do Café com Espiritismo. O livro Caminhos de Volta, psicografado por Chico Xavier, nos oferece, além das mensagens de diversos espíritos, uma breve introdução sobre o que o grupo discutia antes da psicografia de cada uma delas. E no capítulo 29 vamos encontrar o seguinte comentário do próprio Chico sobre o assunto debatido numa dessas reuniões. Nosso grupo comentava, antes da reunião, os problemas da caridade no mundo contemporâneo. Vários companheiros afirmavam que o progresso da economia afastaria a penúria da terra. Outros se reportavam a congresso recentemente realizado no exterior para resolver os problemas da fome. A editora colocou uma nota informando o que se tratava do congresso da FAO, realizado em Roma no ano de 1974. Em seguida, o grupo fez a leitura e o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, intitulado Fora da Caridade, Não Há Salvação. Antes de ler a mensagem de Emmanuel, é bom destacar que a discussão ocorrida no grupo é bem recorrente no movimento espírita. A caridade material com doações de alimentos, roupas, medicamentos e outras campanhas é de suma importância para aliviar a dor e a dificuldade dos que sofrem a necessidade deste tipo de ajuda. Mas não podemos perder de vista que precisamos ajudar o mundo a se transformar para que este tipo de socorro não seja mais necessário. E isso vai ocorrer quando as desigualdades sociais não forem tão grandes como são hoje em boa parte do mundo. Uma das formas de ajudarmos nesse aspecto é modificando a nós mesmos, trabalhando em nós o egoísmo, o orgulho, a avareza e outras chagas morais. Mas não podemos negar que lutar por justiça social também faz parte desse processo, em que o próprio Estado assume a sua responsabilidade para que todos, e não apenas alguns, tenham uma vida digna. A mensagem de Emmanuel que leremos em seguida vem nos mostrar que mesmo que as necessidades materiais deixem de existir no mundo, ou mesmo na comunidade em que vivemos, é possível e necessário ficarmos atentos para outras questões que continuarão aflingindo nossos irmãos em humanidade. Disse o benfeitor, Não digas que a prosperidade material só por si afastaria do mundo o ministério da caridade. Não obstante o progresso tecnológico que vai descobrindo novos processos de solução aos problemas do plano físico, a renovação planetária como que nos exige na Terra mais caridade à vista dos novos necessitados que repontam hoje de todas as procedências. Deixa que o coração se te enterneça e velozás sem dificuldade. Os que não se ajustaram aos impactos por vezes cruéis da evolução e choram inimidos nas retaguardas. Os que se viram obrigados à repentina desvinculação dos entes queridos e sofrem aflitivas sensações de abandono. Os que não puderam compreender a transformação dos familiares, frequentemente chamados a experiências difíceis e se marginalizam em desespero. Os que acreditaram em felicidade sem deveres e se encarceraram em sombrios cativeiros de espírito. Os que se amedrontaram perante os encargos da vida e se extraviaram no parque dos medicamentos de misericórdia que a divina providência reservou aos doentes graves. Os que se isolaram em trincheiras amoedadas, caindo em tédio e desalento. Os que foram entregues desde o berço à falsa liberdade, adormecendo em perigosos enganos e despertaram, sem qualquer defesa íntima, nos pesadelos de passadas reencarnações. Os que agonizam com todos os recursos da assistência remunerada, suspirando por algum apoio espiritual que os auxilie para a grande mudança. Os que converteram alegria e lazer em remorso e arrependimento. E aqueles outros muitos que não encontraram o valor da dificuldade e do sofrimento e armam-se contra si próprios nos labirintos da autodestruição. Não digas que o progresso possa realizar a supressão da caridade, porque em qualquer parte do universo, onde se destaque essa ou aquela necessidade da vida, a caridade surgirá sempre por presença de Deus. Como observamos na mensagem de Emmanuel, as necessidades podem se modificar de acordo com a situação do momento, mas a caridade continuará sendo necessária enquanto houver algum tipo de sofrimento à nossa volta. Muita paz e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo. Muita paz e até o próximo episódio do Café.